Hoje a Magia da Vovó vem falando sobre o porquê da gargalhada de Exu e de Pombogira. A gargalhada é um mantra que eles entram no campo energético desfazendo energia densa, banindo entidades que vibram na energia negativa, energia do mal, retirando os miasmas e abrindo o caminho para as outras entidades. A gargalhada faz uma limpeza no local que tem energia negativa. É uma forma de vibrar na alegria, mesmo em situações difíceis, gratidão. A gargalhada faz uma limpeza no campo agregada. A gargalhada faz uma limpeza no campo geral. A gargalhada faz uma limpeza no campo geral. Obrigado.